Nicolau Maquiavel Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 e morreu em 1527 na cidade de Florença na Itália Quem foi Maquiavel? Maquiavel é considerado fundador do pensamento político por tratar as questões do Estado e governo como elas realmente são e não como deveriam ser Em 1448, com 29 anos, ocupa o cargo público na segunda chancelaria da qual serve por 14 anos Em 1512 é demitido do cargo e posteriormente acusado de conspiração, é preso, torturado e proibido de acessar qualquer prédio público Durante seu período de exílio, Maquiavel escreve, dentre outras, a sua principal obra no pensamento político, O Príncipe Que se torna posteriormente um divisor de águas neste pensamento Para entendermos bem o pensamento de Maquiavel, primeiramente precisamos entender a Itália de Maquiavel A Itália era dividida por diversos pequenos estados, com regimes políticos, econômicos e culturais variados Esses pequenos estados deram origem posteriormente aos cinco grandes estados, os quais eram Reino de Nápoles Estados Papais República de Florença Ducado de Milão E República de Veneza Dividir as Chaves de Maquiavel em cinco principais itens, ou quais são Primeiro, a Verdade Efetiva das Coisas A Natureza Humana Forças de Oposição Principado e República E por fim, Virtu e Fortuna Agora nós vamos falar sobre a Verdade Efetiva das Coisas A Verdade Efetiva das Coisas é uma regra metodológica que contrapõe a tradição idealista surgida no pensamento Que se originou na obra A República de Platão Nesse pensamento, ele defende a ideia de um governo ideal dirigido por reis filósofos que são capazes de discernir o bem Porém, na visão de Maquiavel, o estado deve ser pensado por aquilo que realmente é E não por aquilo que queremos que fosse, segundo mostrava nas obras de Platão Porém, isso é uma regra metodológica que substitui aquilo que deve ser, ou seja, o dever ser, pelo aquilo que é, ou seja, o dever ser, pelo ser Vamos falar agora sobre a Natureza Humana Partindo do mesmo método, o da Verdade Efetiva Maquiavel busca na história concluir que, por toda parte, em todos os tempos, os homens possuem traços bem peculiares E tem-se mostrado esses traços também imutáveis Segundo Maquiavel, os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante os perigos e ávidos de lucro Esses atributos são o que compõem a Natureza Humana Forças de oposição Em todas as sociedades, existem duas forças opostas Uma das forças quer dominar, enquanto a outra não quer ser dominada Aí, então, entra o papel do governante, o príncipe Que é criar um mecanismo que gera uma estabilidade entre essas duas forças Principado e República Devido à própria Natureza Humana que Maquiavel mencionou A nação, em determinado momento, pode se sentir ameaçada pela anarquia É, então, entra o dever do príncipe Que é agir não como um ditador, mas como o fundador ou educador do Estado Uma vez cumprindo este papel político de regenerador O Estado terá condições de se tornar uma república Agora, então, nós vamos falar sobre dois termos Ou são duas variáveis fundamentais no pensamento de Maquiavel Essas duas são a fortuna e a virtu A fortuna, ela diz respeito às circunstâncias do tempo A sorte ou a ordem das coisas em um determinado cenário Ou seja, aquilo que está acontecendo em volta do príncipe Ou aquilo que está acontecendo em volta da pessoa E a virtu é a capacidade de controlar a flexibilidade de decisão Diante de circunstâncias diferentes E é fundamental que o príncipe tenha virtu Para se manter no poder diante das adversidades Explicando melhor, a virtu é a forma que você vai decidir Mediante as variáveis que estão acontecendo no determinado momento Em sua volta Então nós vimos A verdade efetiva das coisas A natureza humana Forças de oposição Principado e república E virtu e fortuna Portanto, para resumir O Estado para ser pensado com seriedade, segundo Maquiavel Deve levar em consideração os fatos reais Ou seja, o que ele realmente é Levando em consideração Não podendo deixar Melhor Não podendo deixar de levar em consideração Os vícios humanos Daqueles que compõem o Estado A política para Maquiavel também não é ética Não é moral Nem tampouco religiosa O príncipe não é um ditador Mas um agente educador Com o papel de preparar o Estado Para se tornar uma república A fortuna pode levar um governante ao poder Mas para ele se manter Precisa de virtu Ou seja, agir não de forma repetitiva Simplesmente pelo fato de anteriormente Terem dado certo Mas considerar as variáveis De determinada situação E assim decidir por motivos Decidir não por motivos éticos Morais ou religiosos Mas como convém Em determinada situação Agradeço a todos Obrigado por assistir o meu vídeo Espero ter ajudado Forte abraço Tchau 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 Tchau